Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 10 de dezembro, e você vai ver nesta edição. Câmara aprova multa para quem desiste de imóvel na planta. Prefeito Grego fala sobre a integração da Polícia Civil e Bombeiros. No Memória Jornal Atividade, uma professora muito criativa. As vagas de emprego em Murié. O Jornal Atividade começa agora. Em novembro de 2018, o custo médio da construção, medido pelo Índice Nacional da Construção Civil, calculado pelo IBGE, em parceria com a Caixa Econômica Federal, apresentou variação de 0,13% em Minas Gerais e 0,24% no Brasil. Os resultados dos últimos 12 meses evidenciaram variações de 4,05% e 4,36% respectivamente. O resultado para o Brasil mostra que o custo da construção por metro quadrado foi de R$ 1.111,41, sendo R$ 576,75 relativos aos materiais e R$ 534,66 à mão de obra. Em Minas, o custo atingiu R$ 1.041,49, o que representa 93,71% da média nacional. E a Câmara aprovou um projeto que dobra a multa para quem desiste do imóvel na planta. O projeto aumenta a multa e permite que as construtoras fiquem com até 50% dos valores pagos pelo consumidor em caso de desistência da compra do imóvel na planta. Essa multa é válida quando o empreendimento tiver a contabilidade separada do da construtora, o chamado patrimônio de afetação. Fora desse regime, a multa prevista para o consumidor é de até 25%. Atualmente, as construtoras retém de 10% a 25% dos valores pagos. O projeto também legaliza a tolerância de seis meses de atraso para as construtoras entregarem os imóveis, sem pagar multa. Se houver atraso maior na entrega das chaves, o comprador poderá desfazer o negócio e terá direito a receber tudo o que desembolsou de volta, além da multa prevista em contrato em até 60 dias. Caso não haja multa prevista, o cliente terá direito a 1% do valor pago para cada mês de atraso. Duas chapas foram registradas para a disputa da mesa diretora da Câmara Municipal de Muriaé para o ano de 2019. O vereador Reginaldo Roriz e Maicon Duzin vão disputar a presidência da Câmara. Outra novidade é que a chapa concorrente seria encabeçada pelo vereador Carlos Delfim, mas após conversas, ele abriu mão e a chapa é apresentada com o vereador da Vila Cerda do Democratas como presidente. Os dois candidatos à presidência da Câmara são da base aliada do prefeito grego. O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União o edital para selecionar profissionais brasileiros e estrangeiros para as vagas remanescentes do Mais Médicos. Podem se inscrever aqueles que têm CRM no Brasil e os que receberam diploma de instituição de ensino superior estrangeira, mesmo sem a revalidação. Para efetuar a inscrição, serão exigidos 17 documentos, entre eles o reconhecimento da instituição de ensino pela representação do país onde os profissionais obtiveram a formação. O primeiro edital, cujas inscrições terminaram na sexta-feira, selecionava apenas médicos com registros brasileiros. De acordo com o último balanço da pasta, das 8.517 vagas disponíveis, 8.410 haviam sido preenchidas e 4.322 profissionais haviam se apresentado aos municípios. Dados do IBGE indicam que cresce a pobreza no Brasil. Muitas pessoas vivem apenas com R$ 400 por mês. A renda da família de Dona Ana vem de um auxílio-acidente da Bolsa Família e dos bicos que o marido dela faz. São cerca de mil reais para sustentar quatro pessoas e, às vezes, ajudar outros parentes. Dinheiro que nunca chega ao final do mês. A gente passa muita necessidade. Tem dia que não tem o pão. Não tem mesmo. Mas já faz bastante tempo que a gente está nessa situação. Eles fazem parte dos 54,8 milhões de brasileiros que vivem em situação de pobreza, conforme a definição do Banco Mundial. No último levantamento, havia dois milhões a menos de pessoas nessas condições. Além do crescimento na quantidade de brasileiros que vivem em situação de pobreza, aumentaram também os números da informalidade. Dois em cada cinco trabalhadores do país não sabem o quanto irão receber no mês. Quando você aumenta o desemprego, aumenta a informalidade, você tem como impacto um drama para as famílias porque não tem essa base de suporte que é o sistema de acesso ao hospital, acesso à medicina, acesso às crianças na escola e essa coisa. O economista e professor da PUC São Paulo também destaca que pior do que a informalidade são os juros do endividamento. Usados para dar garantias aos bancos que atuam no Brasil e registram lucros recordes, esses juros estão entre os mais altos do mundo e alcançam famílias, empresas e Estado. Para ele, investir em políticas públicas que foquem no poder de consumo é o impulso para que a pobreza seja combatida de maneira sustentável. O que acontece quando você tem, como temos hoje, 64 milhões de adultos que estão negativados. Não conseguem pagar o que compraram, que dirá comprar coisas novas. Você arrefeceu a demanda. Com isso as empresas não têm para quem vender. As empresas desempregam. A única maneira de você gerar emprego formal, não é decretando que vamos gerar emprego formal, é você ter mais demanda. Impossibilitada de trabalhar por motivo de saúde, dona Ana só gostaria de ver o marido empregado. Eu gostaria muito que meu esposo conseguisse um trabalho, né? Ele já trabalhou, já atuou na área de porteiro. Eu gostaria muito que ele conseguisse um trabalho para a gente poder viver com um pouco mais de dignidade, né? A Câmara Municipal de Cataguases aprovou por unanimidade o projeto de lei que proíbe a soltura de fogos de artifício ou outro artefato pirotécnico que produza efeito sonoro. Os fogos de efeito decorativo e sem som continuam permitidos. O Ministério Público em Cataguases, através do promotor Gustavo Garcia Araújo, da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cataguases, informou em nota que fiscalizará o cumprimento da lei e que só serão concedidos ao varaz para queima de fogos, se o responsável se comprometer a observar os ditames legais. O prefeito de Recreio, José Maria Barros, tornou público o Decreto de Situação de Emergência Financeira e Redução de Despesas Públicas no município, em virtude da ausência de repasses financeiros pelo Estado de Minas Gerais. O decreto também elenca uma série de medidas que o Executivo vai adotar durante os 120 dias de sua vigência, caso não seja prorrogado. Além de reduzir o horário de funcionamento da Prefeitura para o período de 7 da manhã a 1 da tarde, o texto ordena a redução drástica de consumo de combustíveis, óleos automotivos, energia elétrica, água, telefones e correios. O decreto também prevê suspensão de todos os pagamentos de horas extras, exceto as emergenciais, com autorização do chefe do Poder Executivo. Uma carreta com um semi-reboque baú tombou na BR-116, no trecho entre Muriaé e Miradouro, próximo ao Clube dos Bancários, na tarde de ontem. O motorista estava sozinho e sofreu apenas escoriações. O acidente mobilizou o corpo de bombeiros, equipes do SAMU e Polícia Rodoviária Federal, que assumiu o registro da ocorrência. O condutor seguia sentido a Muriaé quando perdeu o controle da direção em uma curva e a carreta cruzou a pista contrária antes de tombar no acostamento. A estrutura do baú foi danificada e parte da carga se espalhou na margem da pista. Houve derramamento de óleo. Bombeiros e PRF fizeram a contenção do produto com aplicação de serragem e terra, visando reduzir os riscos de derrapagens no local. Empresas especializadas foram acionadas para a remoção do veículo e da carga. O prefeito de Muriaé, grego, fala da integração da Polícia Civil com o Corpo de Bombeiros. Essa integração, na verdade, é um trabalho conjunto, harmônico, entre a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil era localizada na antiga FEBEM, Escola Dom Delfim, na Barra, e, em parceria com o Corpo de Bombeiros, ela foi transferida para o próprio pelotão. E esse trabalho vem sendo desempenhado através da equipe do Capitão Patrick e do Tenente Dornelas, em parceria, em harmonia com a equipe da Defesa Civil, coordenada pelo Leandro Cunha. E isso está trazendo muitos benefícios. Hoje é feito um trabalho de monitoramento em tempo real, sete dias por semana, do volume de água nos rios, das encostas que têm risco de queda, enfim. Esse trabalho integrado traz benefícios para a população, sobretudo nesse período chuvoso. Contem conosco, contem com a Defesa Civil, contem com o Corpo de Bombeiros, contem com a Prefeitura de Muriaé, para estar prestando um serviço de qualidade. Como diz o lema, é o amigo certo nas horas incertas. A circulação de vento sobre o Brasil ainda estimula a concentração de umidade e de mais áreas de instabilidade se formando entre o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo nesta segunda-feira. A chuva ainda não para, acontecem mais pancadas de chuva e ainda com risco de chuva volumosa pelo extremo norte dos dois estados. Nas demais áreas, entre Belo Horizonte, Vitória, Zona da Mata Mineira, norte do Rio, o sol aparece, as pancadas acontecem à tarde e com raios. Entre o litoral do Rio de Janeiro, São Paulo e o extremo sul de Minas, o sol fica forte, o predomínio será de ar seco e esquenta bastante. Na capital mineira, mínima de 15 graus, mínima de 21 em Vitória. No Rio, máxima de 31 graus, São Paulo terá máxima de 29 graus. O dia aqui em Muriaé vai ser de sol com algumas nuvens, não chove e as temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Em Recreio, o dia também vai ser de sol com algumas nuvens, também não chove. As temperaturas variam entre 16 e 27 graus. Já em Eugenópolis, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, não chove. Os termômetros indicam 17 de mínima e 28 graus de máxima. O apaixonado por futebol, que esperou até este domingo pela final mais longa da história da Libertadores, não se arrependeu. Do outro lado do Oceano Atlântico, mais precisamente no Santiago Bernabéu, River Plate e Boca Juniors fizeram um jogaço com doses cavalares de drama e final feliz para os milonários. Campeões da prorrogação com a vitória de virada por 3 a 1. Benedetto abriu o placar para os chineses, mas Prato, Quinteiro e Pitty Martínez definiram o 9 de dezembro como o grande dia da história do River. E pode vir mais por aí com o Mundial de Clubes batendo a porta. O River se igualou aos estudiantes e encurtou a distância para o arquirrival Boca, que permaneceu com seis títulos. O Independiente é o maior campeão com sete. A polícia argentina dispersou torcedores do River Plate, que comemoravam o título da Copa Libertadores da América na madrugada de hoje, no Obelisco, em Buenos Aires. A ação policial aconteceu depois que alguns dos torcedores começaram a atirar objetos contra os agentes que faziam a segurança no local. De acordo com informações da agência F, 20 pessoas foram detidas por conta das agressões às autoridades. Pelo menos três policiais ficaram feridos. Por volta da meia-noite, em Buenos Aires, um grupo de torcedores começou a brigar entre si, agredir pessoas e arremessar objetos contra a polícia e emissoras de televisão. Eles foram expulsos pelas forças de segurança. De acordo com a AF, o incidente aconteceu por conta da alta ingestão de álcool. A polícia reagiu com bombas de fumaça e balas de borracha para dispersar os violentos. Antes do ocorrido, as autoridades já haviam alertado sobre cuidados com excesso de bebida. Depois de cinco horas de comemorações, a polícia começou a liberar a região do Obelisco para evitar novos incidentes. Além do Obelisco, torcedores do River Plate comemoraram o título nas imediações do estádio Antônio Vespucci Liberte. Cerca de 20 mil pessoas participaram da comemoração do título nos dois lugares. O Tupi apresentou oficialmente seu elenco para a disputa da temporada 2018 do Campeonato Mineiro da 1ª Divisão e Série C do Brasileiro. E entre os contratados está o goleiro muriense Paulo Vitor, que já treina no clube em Juiz de Fora. O goleiro que esteve na base do Galo Mineiro passou por vários clubes e, inclusive, teve passagem pelo Nacional de Murié e Tombense. Entre as muitas novidades, há jogadores com bastante bagagem no futebol, como o atacante Reis, ex-cruzeiro, o lateral Rodrigo Dias, com passagens por diversos clubes do interior, e o zagueiro Arthur Sanches, ex-flamengo. Dia do Botafogo Wilson de Freitas Soares e HP Galvão representaram a estrela Furacão Fogo Murié no primeiro seminário da Constelação Alvinegra. O evento foi realizado no estádio Newton Santos, no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. Wilson falou da torcida Furacão Fogo em Murié, dos ex-jogadores que já visitaram a cidade, como o Jairzinho Mauro Galvão, que hoje é um dos diretores do Nacional, e já busca trazer o ex-goleiro Jefferson para visitar a torcida muriense. Finalizando, HP Galvão foi aplaudido após cantar um pouco da música que compôs para o time da Estrela Solitária. No seminário, estiveram presentes o presidente do Botafogo, Nelson Mufarege, e o vice-presidente Paulo Klemberg, dentre outros diretores do clube. A Furacão Fogo prepara mais festas para os torcedores em Murié. O Campeonato Mineiro 2019 do Módulo 2 teve tabela divulgada pela Diretoria de Competições da Federação Mineira de Futebol. Com início no dia 9 de fevereiro de 2019, a competição terá todas as rodadas da fase de classificação disputadas sem jogos de meio de semana, o que deverá elevar o nível técnico e favorecer a recuperação dos atletas e a preparação das equipes. A última rodada será no dia 20 de abril, quando se classificam os quatro melhores colocados que disputarão as semifinais. A final será disputada no dia 11 de maio. O nacional jogará nas seguintes datas. 9 de fevereiro, às 4 da tarde, Ipatinga e NAC. Dia 18 de fevereiro, 8 da noite, NAC vs CAP e Uberlândia. Dia 23 de fevereiro, 6 e meia da tarde, Uberaba e NAC. 2 de março, às 4 da tarde, Uberlândia e NAC. 9 de março, 8 da noite, NAC e América de Teófilo Ottoni. 18 de março, 8 da noite, Democrata de Governador Valadares vs NAC. Serranense e NAC. 30 de março, 8 da noite, NAC e Democrata de Sete Lagoas. 8 de abril, 8 da noite, NAC e Tricordiano. 13 de abril, 3 da tarde, Coimbra vs NAC. 20 de abril, 4 da tarde, NAC e Atletique Clube. Final inédita, chance de recorde e taça em jogo. Atlético Paranaense faz o maior jogo da história da Baixada. Em sua segunda final de torneio continental, o Furacão tem a chance de bater o recorde da nova arena e levantar a taça do lado da torcida rubro-negra. O rival é o Júnior Barranquilla. Quarta-feira, 12 de dezembro de 2018. Todas as atenções em Curitiba estarão voltadas à Arena da Baixada. É neste palco que o título da Copa Sul-Americana será decidido entre Atlético Paranaense e Júnior Barranquilla. Brasil ou Colômbia? O certo é que a taça terá um dono inédito em 2018. A decisão começa às 10h45 da noite. O primeiro jogo terminou em 1x1 em Barranquilla. Ronaldinho Gaúcho driblou antes, durante e depois de uma partida festiva de futsal que disputou na tarde de ontem em São Paulo. Menos de um minuto depois do apito final do árbitro, Ronaldinho já estava dentro de um carro que o esperava estrategicamente. De uniforme, ele foi amparado por organizadores e seguranças. Contra a frustração dos torcedores, que se aglomeraram instantes depois, o antídoto foi um sósia. Um homem que, habitualmente, assina camisas e tira fotos fingindo ser o craque, passou repetidas vezes por jornalistas e fãs. Deu entrevistas e serviu como prêmio de consolação. Ronaldinho foi a principal atração de um evento organizado ao lado dos ex-jogadores Falcão e Denilson, no ginásio do Ibirapuera. Em quadra, ele exibiu seu farto repertório de habilidade e arrancou suspiros dos cerca de 10 mil torcedores que pagaram ingresso para ver o evento. Vamos para um rápido intervalo e, na volta, você vai ver as vagas de emprego em Muriaé e as notícias do Giro Policial. A gente volta já. No Memória Jornal Atividade de hoje, você vai ver que, em 2001, uma professora da rede municipal de ensino, com muita criatividade, ensinava seus alunos a aprender, na prática, as formas geométricas. Segundo a professora, a ideia partiu da necessidade de se trabalhar com as crianças da região as diferenças entre formas geométricas. Daí, para a parte prática, foi fácil. Misturando teoria dentro de sala e trabalhos com a terra, alunos e professora arregaçaram as mangas e desenvolveram canteiros com formatos geométricos. O resultado foi atingido e o projeto passou por uma avaliação a nível nacional, chegando ao Prêmio Incentivo à Educação Fundamental 2001. Eu estava desenvolvendo um projeto aqui na escola, plantando e colhendo geometria, trabalhando geometria na horta. E eu chegando à Secretaria de Educação, vi o cartaz que o professor poderia mandar um projeto pedagógico para a Secretaria do Estado de Minas Gerais, para participar a nível nacional dessa premiação. Como eu já estava desenvolvendo o projeto, estava dando muito certo, está acontecendo aprendizagem, as crianças gostando, estava todo um processo indo muito bem, então resolvi participar. E meu trabalho foi escolhido entre os três de Minas Gerais, e posteriormente foi escolhido para representar Minas Gerais no MEC. E o trabalho desenvolvido de acordo com o tema começou dentro da sala e veio para a parte externa. Começou na sala, foi para a horta, vinha da horta para a sala de aula. E a linguagem matemática convencional, as crianças foram adquirindo normalmente. Hoje eles falam ângulo, quadriláteros e essa coisa toda, naturalmente sabendo o que é. O Hospital do Câncer de Murié, da Fundação Cristiano Varela, abriu vagas de emprego para pessoas com deficiência. Consciente da importância de inserir pessoas com deficiência nos diferentes âmbitos sociais, a instituição traz uma nova oportunidade. Se você possui algum tipo de deficiência ou conhece alguém que tenha e está em busca de trabalho, essa pode ser a grande chance. Os interessados devem enviar currículo com CPF e laudo atualizado com especificações sobre a deficiência para análise. Os documentos podem ser deixados na portaria do bloco 2 da instituição ou enviados para o e-mail raquel.ferreira.fcv.org.br. As vagas são direcionadas de acordo com a escolaridade e com a orientação do setor de medicina do trabalho. Mais informações no telefone 32 3729 7046, falar com Raquel Núbia ou Alice. E o CINE, o Sistema Nacional de Emprego de Muriaé, disponibiliza hoje um total de 8 vagas com salários de até R$ 1.800. Uma vaga para auxiliar técnico de refrigeração, obrigatório experiência na carteira, habilitação AB e veículo próprio. Uma vaga para cortador de roupas, obrigatório experiência na carteira, máquina de corte. Uma vaga para costureira de máquinas industriais, obrigatório experiência na carteira, máquina refiladeira. Uma vaga para eletricista de instalações de veículos automotores, obrigatório experiência na carteira e habilitação AB. Uma vaga para mecânico de ar-condicionado e refrigeração, ter conhecimento prático e habilitação AB. Uma vaga para mecânico de manutenção de ar-condicionado, de veículos, obrigatório experiência na carteira e habilitação AB. Uma vaga para montador e instalador de acessórios de veículos, obrigatório experiência na carteira e habilitação B. E uma vaga para técnico de laticínios, obrigatório experiência na carteira. Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do Cine, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS se possuir e carteira de trabalho. O endereço do Cine de Muriaé é na Avenida Juscelino Kubitschek, 1337, dentro do posto da UAE. Interessados devem comparecer ao Cine ou podem se inscrever pela internet no link que aparece na sua tela. Miradouro completa 80 anos de emancipação política e com muitos motivos para celebrar. Uma grande festa foi preparada pela Prefeitura Municipal com shows entre os dias 15, 16 e 17 de dezembro, na Praça Santa Rita. A programação de shows será a seguinte, sábado, 9 horas, Luara Alves, 11 horas, Cristiano Bani e Daniel. No domingo, 9 da noite, tem Lorena Rocha, 11 da noite, Júnior e Gustavo. Segunda, 7 da noite, As Patroas, 10 da noite, Samba à La Carte. E agora tem os destaques do giro policial. A Polícia Militar de Muriaé apreendeu na madrugada de sábado uma arma de fogo no bairro Santo Antônio. A apreensão aconteceu após denúncia anônima recebida pela PM, dando conta de que um jovem de 23 anos, já conhecido no meio policial, estaria em um bar com sua namorada de 17. De acordo com a denúncia, a adolescente estaria com uma arma de fogo, que seria do rapaz. No local, militares abordaram os denunciados. Com a adolescente, foi apreendido um revólver calibre .32, carregado com dois cartuchos. Os autores receberam voz de prisão e apreensão e foram apresentados na delegacia de polícia. A menor foi liberada, enquanto o rapaz teve a prisão ratificada pela autoridade policial. Um homem de 39 anos foi preso na noite de ontem, após um roubo de celular na região central de Muriaé. A vítima transitava pela rua Sebastião Abrantes, quando foi surpreendida pelo criminoso, que puxou o aparelho de sua mão. A idosa tentou evitar a ação do ladrão, puxando o celular de volta. Contudo, ele puxou com mais força e saiu correndo. Durante rastreamento, militares localizaram o infrator pela BR-356. Com ele, foi localizado o aparelho roubado. Foi dada a voz de prisão ao autor, que foi conduzido à delegacia de polícia para demais providências. Uma operação da polícia militar no fim da tarde de sexta-feira estourou uma boca de fumo no bairro Dornelas 2. Segundo o tenente Reinaldo, a APM recebeu informações sobre os suspeitos de tráfico e, entre eles, havia um conhecido no meio policial pela prática de venda de drogas. Três jovens foram presos e uma mulher, que seria a companheira de um dos suspeitos, foi levada até a DP do Safira. Foram apreendidos 533 papelotes de cocaína, um pedaço de maconha, uma porção de cocaína, uma garrucha e uma balança de precisão. Recebemos informações oriundas do sargento Rodrigo da Roca, dando conta que, pelo bairro Dornelas 2, o indivíduo já conhecido no meio policial pela mercancia de entorpecentes teria recebido o material e estaria em companhia de outros dois indivíduos fazendo a endolagem do mesmo. Deslocamos o local em contato com ele e, após intensa verbalização, enfranqueou a entrada no interior do apartamento e, realmente, se fazia em companhia dos demais indivíduos denunciados. E, após buscas, logramos isso em localizar uma sacola contendo no seu interior 533 papelotes de cocaína, um tablete de maconha de aproximadamente 300 gramas, uma outra porção também de cocaína de aproximadamente 50 gramas e uma arma de fogo do tipo garrochão, calibre 38, além de uma balança de precisão e material de verso para a endolagem. Os indivíduos denunciados, juntamente com a esposa do maior denunciado, foram trazidos à DPJ para demais procedimentos de prática e polícia judiciária. Uma espingarda calibre 12 foi apreendida pela polícia militar no bairro São Francisco. A arma, que tem grande poder de fogo, estava escondida no meio do mato, na rua Ison Dias Duarte, e foi encontrada após denúncias. O comandante da equipe Tático Móvel, responsável pela ação, Sargento Arindo, disse que, conforme a denúncia, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta Honda CG Preta, entraram no mato portando uma sacola e uma enxada, saindo posteriormente sem o embrulho. Após receberem as informações, os militares realizaram buscas na área indicada e localizaram a espingarda escondida no mato dentro de uma sacola. A arma foi apreendida à polícia civil e os autores seguem foragidos. Cerca de 11 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116, em Leopoldina. A droga foi apreendida durante fiscalização e o motorista, de 28 anos, disse que vinha do Rio de Janeiro, onde comprou a droga e seguia com destino a UBA. Segundo a PRF, o condutor transportava a droga em um fundo falso de uma caminhonete, placas de UBA. O flagrante aconteceu quando os policiais faziam uma blitz de rotina. Durante a revista, a equipe da PRF localizou diversos tabletes de cocaína escondidos em um compartimento do veículo. O homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a ocorrência foi registrada pela 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Leopoldina. O veículo foi apreendido e recolhido para o pátio credenciado junto à PRF no município e a ocorrência levada para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina. E o Jornal Atividade termina aqui. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 998277695. Acesse nosso conteúdo no site redeatividade.com e inscreva-se em nosso canal youtube.com.br redeatividade de comunicação. A nossa fanpage é facebook.com.br tvatividade, o twitter é arrobaatividadecom e o instagram é arrobaredeatividade. Boa tarde e logo mais às 7 da noite a gente se vê aqui. Até lá!